Tá valendo aí? Na hora que tu ver a lenda aqui, tu vai te assustar Oh Puta que pariu, já me deu um capa Oh, tropelefão Prepara aí, oh Juan Olha, lenda é boa Oh, lenda é boa Ave Maria, tu Oh, capacete aqui Oh, capacete aqui, trope, hein Eu vi capacete voando Calma Oh, tropelefão está correndo Está em choque É, não dá pra brincar não Ave Maria É, nossa, tem uma bala agora É, agora a gente cai Ai, já tomei já de novo, velho Nossa Vai, vai com calma aí, velho Vai com calma aí Olha o gelo duro Vou dar uma relada aqui, nem que você não queira Opa Irmão, tô com Oh, ainda me acertando Que que é isso? Pô, não dá, tropelefão, é mulador, é mulador, velho Não dá pra... Que isso, tropelefão Caramba, ruim Olha aí, já tomou já um Caralho Tomei um lapado aqui já, tropelefão Ai, bugou no gelo Travou no gelo, é feliz Oxe, eu tô preso Não Tomei Tomei Tem dois gelos do Elton aqui Oi, puta que pariu Ave Maria Ah, veio um trabou, velho Quem não der like no vídeo do Paz aí, vai ter que sentar na cabra, viu? Sentar na cabra, viu? Já tomou já os seus famosos Puta que pariu, tropelefão Cadê tudo, Luan? Ele parece que tá nem sano hoje Ó, tropelefão, já vi a movimentação de 29 aqui, ó Tropelefão já perdendo a movimentação da lenda Você quer relar um kitzinho aí? Nossa, perdeu, perdeu Nossa Ah, não, boy Ah, não, boy Capa gelo Uh Já temos um capa aqui, ó Puta que pariu Ah, tô comendo só com leite hoje Uh Ah, não saiu já, puta que pariu Ah Chega aqui, Luan Chega aqui, Luan Tô comendo só comendo Ah Que é isso aí, velho Segura Ah Não, não quer fazer um projetinho não, velho Demora Bora fazer um projetinho pela Não, não quer fazer um projetinho não, velho Caramba, Luan Opa, não comprou o capa Que é isso? Hã? Não Não, não, infeliz Não, infeliz Eu tenho que ser de deserto, filho Ela é amiga da minha mulher Ah, tropa Não comprou o capa de bolsa Ah, então ela não gira Ela é amiga da minha mulher Pois é Ah, velho Não, tropa Não, tropa Vou fazer um projetinho aqui, ó Fiquei preso embaixo do gelo Que é isso, velho Não, não quero mais, não Não, não quero mais, não Não, não quero mais, não Bora fazer um projetinho, velho Nossa, trago, trago Uhul Uhul Ave Maria, mano Caralho, 5DHP Que 5, velho Ave Maria, mano Ave Maria, 5DHP, olha aí, ó Oxe, eu não tô montando minhas balas, não Perdi nada, filho Tá largado Não, desgraçado Puto que pariu Ai, me traquei no bagulho ainda Morri Sai Não queria te matar agora não Tô deixando pra mais tarde Ah, só tem o Caio daqui pulando te matando Não Você pulou, foi? Não é que pulou não Eu caí Puta que pariu Cai de novo Não, caiu nada Cai de novo Vai O bagulho daqui tá meio insano, velho Não vou mentir Perrei esse capa, velho Perrei esse capa também, velho Ai Ah, tropinha Ó, não tá nem conseguindo carregar aqui Tá sério, velho É por isso que a gente não é tão... É tão sério Nossa Ah, mas você tá... Ah, errei o Rudi Mas cadê tu, negão? É o que isso aqui? É um esconderijo Tropinha teve uma vez que eu ganhei umas 10 salas dele, tropa E aí saiu com o bumbum assado, tropa Que ideia é essa, velho Não sei se contou Não sei se contou Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas vem lidando em cima de... A lenda tropa Chega aqui o Rohan Ah Aí Caramba Ah, ganhei Não, velho Ah, velho Não, velho Que ganhei o que eu sou a Tori então, boy Eu fiquei de uma travada ali Eu pensei que não tinha matado não Mas não é que eu matei Pega aí, Rohan Agora pede pro pessoal deixar o like aí, ó Eu sou o brigado Ô, tropinha Dá like, tropa Se não der like Vai sentar aí na cabeça Ah, velho Ah, velho